Música Líder e gestor farmacêutico, os novos desafios da assistência farmacêutica. Esse foi o tema do curso ministrado em Caratinga por Berdsen Rocha, assessor da diretoria do CRF, o Conselho Regional de Farmácia. O palestrante explica que o treinamento faz parte de um programa de capacitação que o Conselho leva a várias cidades mineiras. Isso é para que o aluno tenha uma noção de gestão. Na faculdade ele tem muita técnica, mas lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, ser líder é uma característica imprescindível no mercado de trabalho. E o Conselho, como um órgão fiscalizador e que valoriza a profissão, traz esse fundamento e esse ensinamento para o aluno. É extremamente importante. O evento foi realizado em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro. Juntamente com ele, o curso de farmácia do Centro Universitário de Caratinga mobilizou os estudantes para arrecadar doações de medicamentos. A gente está criando um hábito de desenvolver uma ação social com relação à coleta de medicamentos para a gente doar para a farmácia solidária do Cazu. As farmacêuticas responsáveis nos pediram que a gente está até com o estoque baixo, já aproveitando então para pedir à população que sempre que tiver medicação sobrando, aqueles restinhos em casa dentro do palácio de validade, que tragam a farmácia solidária do Cazu. Outra ação social promovida pelos alunos foi a arrecadação de leite, que será doado para a Azadon. Toda a coleta de doações foi organizada pelos próprios acadêmicos. Ocorreu a semana do farmacêutico, junto com o Conselho de Farmácia, a gente propôs a arrecadação de leite, leite desnatado ou integral, para a gente doar para uma instituição de Caratinga. O Conselho aceitou, a gente procurou dentro de Caratinga a instituição que estava mais precisando, encontrou uma Azadon. Eles falaram que precisava muito de leite, tanto integral, tanto desnatado. Nós conversamos com a Denise, junto com a Atlética do curso de farmácia, para a gente fazer a doação para lá. Toda a turma, período de farmácia, contribuiu com isso, e a gente arrecadou bastante coisa, graças a Deus.